Tudo. 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 Sexo anal, sexo oral. Tudo, tudo. Somos completinhos. A gente come e dá e chupa. A gente come e dá e chupa. Como é que é? A gente come e dá e chupa. Ah, caraca, velho. Agora, 2,5 são as duas juntas, a pessoa tem direito a ficar com as duas? Deparadas. Pra cada? Pra cada. Por isso que a gente tá num nível hoje que nem a gente acredita. A gente tá num nível altíssimo, graças ao flow. Mas se alguém tiver interessado em vocês... Danilo, já fez, Lilo. Ó, se alguém tiver interessado em vocês, que quiser fazer uma brincadeira com vocês duas juntas. Quanto que é o valor? Cinco. E às vezes a gente faz promoção de quatro e de vez em quando a gente faz 1.500. De quatro a gente faz 1.500. Se quiser levar vocês duas, 1.500 uma promoção. De quatro olhando pra trás. Dependendo do dia. E tem assim, por exemplo, início do mês é mais caro, meio do mês, final do mês, final de semana, como é que funciona? Preço fixo. Você come no McDonald's pagando o mais barato? Não. Tem umas promoções no McDonald's na semana. Sai 9,90. É o mais do dia. É o mais do dia. É. Agora me diz uma coisa. Estudante paga meia, assim... Por exemplo. Porque tem umas pessoas que vão querer vocês... Os estudantes perguntam, né? Claro, pô. Estou defendendo os estudantes. É. Eles perguntam. Eles têm direito a alguma coisa. É... Tem um precinho melhor pra uma garotada que não tá tão, assim, não tá trabalhando, mas de repente vai pedir uma mesada, vai juntar uma mesadinha e vai chegar junto. Existe um desconto pra... Eles juntam dinheiro, sabia? É, a gente vai juntando. Eles juntam. Não existe um desconto pra garotada. Nada. Pô, deixa você ser brava, bicho. Faz um desconto. Nós somos as advogatas. Faz uma promoção. Por exemplo, a promoção do mês de... Agora o mês de... Nós estamos em que mês? Mês de maio, né? Mês de maio. É, maio. Por exemplo, junho vai estar muito frio. Vai estar muito frio. É melhor ainda pra fazer a morra. Tem uma promoção pra essa garotada, pros nossos seguidores aqui do YouTube. Sim. Tô defendendo eles, pô, entendeu? Os nossos seguidores. Não tem uma promoção pra gente falar assim, olha... Vamos arrastar pra cima. Vamos usar aqui o cupom. Quem assistiu... Quem assistiu o Papagaio Falante, quem assistiu o Papagaio Falante, pode passar um dia com a gente. É, quem assistiu o Papagaio Falante, vai dar um cupom de 10%. Aham. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta aqui, agora curiosa. Se a pessoa não quiser só por uma hora, se quiser uma acompanhante, que às vezes a pessoa quer passar... Ninguém paga por uma hora hoje em dia. Então, a pessoa quer jantar com vocês, quer dar uma desfilada. Não, eu vou sair pra jantar. Com a comida árabe. Existe um preço? Aí a gente faz um valor diferente. Faz um pacote, né? Faz um pacote. Quer levar você pra jantar. Às vezes o cara quer dar uma desfilada com você, quer te chamar outra. Aí a gente faz um pacote profissional. Quer levar vocês num churrasco, por favor. Vai comigo num churrasco. Aí tem um preço especial. Aí tem um preço especial. Pessoal, a conversa tá boa demais. Calma, 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 calma. Que agora... Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. É que eu sei que tem uma finalização. Agora nós vamos mostrar no nosso podcast o que que é um beijo apaixonante das advogatas. Das advogatas, pode tirar o fone. Atenção, atenção, seguidores. Vocês pediram, vocês pediram, vocês vão ter agora... Não tem música. Primeiro, gente. Canta, canta pra ela. Vamos cantar. Não, mas aí... Oh, my darling. Não, vai estragar. Vai estragar o momento aqui, mano. Olha, olha, atenção. Olha isso, mano. Atenção, câmera, chega mais, câmera. Fique esperto aí, câmera. O câmera tá nervoso também. Atenção, tá nervoso assim. Agora, atenção, é um beijo das advogatas aqui para o nosso papagaio falante. É o papagaio falante com exclusividade. O beijo das advogatas. O que que é isso? Luiz França. Luiz França. É o papagaio falante. É o papagaio falante aqui. É, inscreva-se no canal, papagaio falante. Olha o beijo das advogatas. Tá subindo tudo aqui. Tá subindo audiência. Tá subindo audiência. Isso. Aquele beijo que teve no Big Brother nem chega perto. Não chega perto. Aqui é o nosso Big Brother. Olha o papagaio falante. É o papagaio falante. Olha, elas estão apaixonadas uma pela outra. Ah, Deus do céu. Vamos aplaudir as nossas advogatas. Deus amado. Olha, realmente. Valeu, ó.